Então meninas, no feijão aqui, vou usar esse feijão aqui, feijão normal, já coloquei de molho, já enxaguei, já lavei, já escorri. Vou usar tomate, coentro, cebola e alho, e vou usar calabresa, e essa carne aqui é uma carne defumada, é um lombinho. Isso aqui, gente, é uma delícia, eu prefiro isso aqui mil vezes do que bacon. E o ossinho, né, que não pode faltar, ele tá aqui escaldando, eu já troquei água, botei uma água limpa e vou deixar escaldando mais um pouquinho, pra não salgar o feijão, porque eu já falei pra vocês que esse ossinho aqui, ele é muito salgado, então, todo cuidado é pouco com ele, tá bom? E aqui, gente, eu gosto de colocar também cebolinha, só que a irmã não trouxe cebolinha, tá bom? E vou usar os temperos, né, corante, cominho, pimenta-do-reino, vou usar também, vou usar uma folhinha de louro também, tá bom? E quem quiser fazer, gente, com feijão preto, pode fazer que dá certo também, usar esses temperos aqui, tá bom? Que nem como eu já fiz um outro feijão, eu usei basicamente esses temperos aqui, só tá faltando a mesma cebolinha, mas é o mínimo isso aí. O importante tem, o importante pra mim é o alho, tendo o alho tá tudo bem. Então, eu só vou refogar isso aqui, como vocês já sabem, vou fritar com um pouquinho de óleo, fritar a calabresa, o lombinho, depois eu coloco a cebola, depois o alho, depois o tomate, depois o coentro, o ossinho, e aí acrescento corante, cominho, pimenta-do-reino, louro, essas coisinhas que a gente coloca extra, tá bom, gente? E, por último, o feijão, né, coloca um pouco de água e deixa cozinhar. E é isso, gente. Depois eu volto. Vou fazer um arroz também, porque eu quero comer um pouquinho hoje. Então, eu vou preparar um arroz também. O arroz eu só gosto de colocar alho, mas hoje eu vou colocar um pouquinho de cebola também. E é isso, gente. Arroz básico, feijão básico também, mas super gostoso. E é isso. Quando tiver encaminhado aqui as coisas, eu volto aqui de novo. E é isso. Então, meu povo, já coloquei aqui, ó, corante, cominho, pimenta-do-reino, tá bom? Um pouquinho de sal. Agora eu vou colocar o tomate, tá bom? Vou colocar o tomate. Já coloquei o ossinho também. Vou colocar o coentro também. E aí eu vou mexer tudo isso aqui, né, pra incorporar tudo. Deixa refogar mais uns dois minutinhos e colocar o feijão e um pouco de água. Gente, o meu feijão, eu gosto de fazer assim mesmo, tá bom? Eu gosto de deixar ele todo temperadinho e cozinhar ele. Eu não sou daquelas que cozinham o feijão sem nada e deixa pra ficar botando gosto depois. Isso, pra mim, não funciona. Então, eu prefiro já deixar ele assim recheadinho. Não tem perigo nenhum. Não azeda, não perco. Não acontece nada, né? Porque tem gente que fala que, ah, o feijão fica com gosto de velho. Ah, o feijão é bom feito fazendo um recheio na hora de comer. Isso, pra mim, gente, é... É basicamente um mito, né? É um mito isso aí pra mim. Tem gente que fala que não pode colocar tomate, que azeda o feijão. Sempre firma o feijão com tomate, todo temperadinho. Nunca teve problema nenhum. Vou perder se eu usar ele de maneira errada, né? Ficar botando colher suja. Não colocar na geladeira, esquecer de esquentar. Aí sim vai perder o feijão. Mas, sei lá, o povo, né? Gosta de inventar costume. Mas cada um faz do jeito aí que gosta de fazer. Eu gosto de fazer ele já assim recheado. Porque aí o grão do feijão já vai cozinhar. Já vai entrar. Já vai entrar os gostinhos aqui dentro do feijão. Tá tudo certo. Então, meninas, já coloquei aqui a água. Tá vendo como fica o caldeão bonito? Né? Coloquei o sal, que eu falei pra vocês. Coloquei bem pouco, né, gente? Porque mesmo a gente escaldando esse ossinho, ele ainda tá puxadinho no sal. Então, cuidado aí quando vocês usarem isso pra não salgar. Me diga, gente, como é que isso aqui fica ruim? Possível. Possível isso aqui ficar ruim. E agora, gente, eu vou botar na pressão. E depois eu olho. Se precisar que coloque mais água, eu coloco. Tá bom? Então, vamos deixar na pressão. E eu vou logo botar o arroz no fogo também. Então, gente, já tá aqui, ó. O feijão já tá no jeito. Olha. Já tá cozido. Tá vendo? Tá tudo prontinho já. Já provei um pouquinho, como sou besta. Já dei uma beliscada. O arroz também, ó. Dei uma beliscada ali, que tá faltando ali. E vou beliscar mais um pouquinho. Então, amanhã eu só faço frango na saladinha. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto